Olá, meus amigos e minhas amigas do Brega Retro, mais uma notícia que abala aí as estruturas do ritmo brega. Na música paraense, perdemos hoje o querido Marcelo Clayton, dono de músicas inesquecíveis do Baile da Saudade, tipo Bandido, Nathalie, olha o balanço aí, canções inesquecíveis. E ele faleceu hoje, aos 74 anos, e a gente fez uma homenagem. O filho dele me ligou, o Diego, em prantos, me ligou, contando essa triste notícia, eu fiquei sem saber o que fazer, né, cara? A gente é pego de surpresa, e ele me contou que o Marcelo estava se tratando de cirrose, desde 2019. De vez em quando ele ia lá em São Luís, capital do Maranhão se tratar, e depois voltava para Marabá. E assim estava sendo a vida do Marcelo Clayton há quatro anos. Mas infelizmente hoje ele faleceu, dono de canções inesquecíveis. Estou te falando. Um legado muito bonito que ele deixa. Essa música aqui, por exemplo, é um clássico. Está aqui ele, ó. Marcelo Clayton, está aqui, ó. Ele que fez sucesso norte e nordeste do Brasil. Ele viajou muito fazendo shows, um dos grandes nomes da música romântica dos anos 70 e 80. Está aqui, ó. Pois é. Isso aí é um grande sucesso dele. Isso aí é um grande sucesso dele, uma música muito linda, que se chama Bandido. Essa música, ela... Cara, ela é... Ela é verdadeira, tá? Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá? E tem mais uma, Nathalie, que eu gosto bastante. Está aqui, ó. Vem, gente, a paz que eu perdi. Ó, olha ali, pra mim poder ressorrer. Sei que sou, que eu te sorrindo. Posso esquecer o que eu sofri. Tem mais uma aqui, que eu gosto bastante. Mais uma, que eu vou te mostrar nesse vídeo, em homenagem a Marcelo Clayton, que faleceu aos 74 anos. Diego me falou que o Marcelo assistiu a nossa homenagem, a homenagem que fizemos para ele. E eu fico muito feliz, agradecido, por ele ter assistido, a homenagem que eu fiz de coração, a esse grande artista da música romântica. Fica o legado, fica as canções, pra gente sempre lembrar do Marcelo. Uma pessoa humilde, alegre, de um talento gigantesco. Tem mais uma música linda dele aqui, ó. Isso aqui é sucesso. Baile da Saudade. No Baile dos Coroas. Essa música no Baile da Saudade. Quem sabe dançar? Essa lambadinha aí. Faz o caqueado pra lá e pra cá. Essa aqui é a homenagem que nós fizemos para o Marcelo Clayton, tá, gente? Essa aqui é a homenagem que fizemos para o Marcelo Clayton, eu vou colocar aqui, tá, pra vocês. Sente o clima aí, ó. Marcelo Clayton nasceu em 14 de agosto de 1949, no interior do Maranhão, na cidade de Timon. Rapaz, eu já passei em Timon, já. Quando eu fui pra Fortaleza, fui de carro, a gente passou em Timon. Ele possui cinco irmãos, mas é o único vivo. Filho da dona Cristina Maria de Souza e do seu Sabino Alves Bezerra, Marcelo teve uma infância boa. Nunca foi rico, mas também nunca foi pobre. Ele tá no meio termo, ele tá igual eu. Alô, Marcelo, aquele abraço pra você. Quando era moleque, gostava de jogar bola. Mas ainda continuou sem dinheiro, tá? Ainda continuou. Sempre sonhou ser artista. Ele tava lá na pelada dele, batia o escanteio, o cara batia o escanteio, ele cabeceava, fazia gol. Aí a galera, é, Marcelo Clayton! Obrigado, meu Deus! Faz o que o Espírito Santo, amém! Receba aqui do Brasil! Ele chegava, dibrava, fazia o gol. Receba! Receba! Eu sou o melhor do mundo! Mas ele gostaria de ser o melhor do mundo na música, gente. E era um bom jogador de futebol. Ficava ali, dibrando todo mundo, mas o negócio dele era cantar. Que é o cantor! Ele gostava de cantar mesmo. Anos depois, conseguiu comprar um violão. Aprendeu a tocar e depois passou a tocar em bandas. É isso mesmo. Ele comprou com muitas dificuldades esse violão. Mas os caminhos eram outros. E ele passou a compor as próprias canções. Participou de alguns festivais. É verdade. Participou, ele foi lá, foi convidado. Aí o Marcelo tem um festival ali, tu não tá feliz de te apresentar? E ele ia, não tinha medo não. Ele queria ser artista. Era um sonho dele. Ele me confidenciou isso. Ele jogava bem futebol. Jogava. Era um atleta. Ele tinha a vocação pra ser músico e jogador de futebol. Só que aí o amor que ele tinha era pela música. Ele tinha amor pela música. Aí, você já sabe, se tornou cantor. Tá? E tem uma história muito bonita, cara. A história dele é de superação. Tô te falando. E se lançou de vez na cena musical do Brega. E ele é um dos grandes cantores do ritmo. Parentes dele e amigos seguiram o mesmo caminho. E incentivaram o nosso homenageado de hoje. Aos poucos, Marcelo foi ganhando mais confiança. E foi conseguindo mais espaço. Nascendo no interior. Ainda garoto. Ele se mudou de Timon, no interior do Maranhão. E foi para Marabá. No interior do Pará. Cidade bonita. Eu gosto de Marabá. Roberto Vilar fez até uma música lá de Marabá. Né, Roberto Vilar? Bora ver o trecho? Não tem Marabá. Pois é. Nosso querido Marcelo Clayton. Ele se mudou de Timon e ele foi para Marabá. Só que as primeiras dificuldades vieram. Em Marabá não teve apoio e precisou se virar sozinho. O que eu acho incrível é que a história dos artistas do Brega são bastante parecidas. Aí tem que se mudar da cidade natal. Vai para outro estado, outra cidade. E tem que superar. Tem que ter aquela superação para poder chegar no sucesso. No seu objetivo. No seu sonho. Não é verdade, gente? Tem muitas histórias assim. Muitas. Para conseguir alcançar o sonho de gravar um disco. É, mano. Não foi fácil, não. Ele teve muitas dificuldades. Tiraram as forças dele. Falavam coisas absurdas para o Marcelo Clayton. Falaram, é, mano. Tu não vai conseguir, mano. Não faz com a tua graça. Tu não vai conseguir. Quer ser cantor. É, cara. Isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Mas aí ele não desistiu. Ele não deu ouvidos às pessoas. Aos críticos. Que... Na verdade, cara. Os críticos. Se for crítica construtiva, a gente tem que levar em consideração. Mas se não for para depreciar o teu trabalho, passa por cima. Passa por cima. E segue o teu objetivo, o teu sonho. Diz que, hum, não vai conseguir não, Marcelo. Vai trabalhar. Vai fazer outras coisas. E assim, ele falava. Ele ficava sozinho e falava. Eu vou conseguir, meu Deus. Eu vou conseguir. Esse pessoal vai calar a boca. Vou quebrar uma castanha na boca deles. E eu vou conseguir meus sonhos. Eu vou ser o grande cantor. Eu vou fazer sucesso no Brasil. Rapaz, e assim foi feito. Marcelo Clayton, ele arrebentou a boca do balão. Até porque, galera, nessa época, era muito diferente de hoje. Mas muito, muito, muito diferente. Nesse tempo, era difícil conseguir lançar uma canção. E principalmente, fazer sucesso e lançar um disco. Rapaz, tinha que ter muitos contatos. Tinha que ter patrocinadores. Né? Você tinha que ter talento. Tinha que ter talento. Principalmente, para gravar nos anos 70. Tinha que ter talento. Você não era qualquer pessoa que chegava e gravava um disco. Porque era caro. Gravar um disco, não é como hoje. Tu pega aplicativos de celulares e grava tua música. Faz tua música aí no celular também. Naquela época, não era assim. Tinha que ter o técnico de estúdio. Ter toda a estrutura, os músicos. Era difícil. Era caro. Era caro gravar uma música. Tinha que ter muitos peixes. Tinha que ter aquele amigo que facilitasse para você. Rapaz, naquela época não foi fácil, não. Tinha que ter pessoas certas e pessoas dedicadas a te ajudar. E dar aquela força, aquele empurrão. Hoje em dia, qualquer pessoa lança músicas facilmente. Cara, hoje tem aplicativos até no celular. Você pode fazer as mixagens no celular, no conforto do celular. Cantando, botando o efeito. E você já virou cantor. Mas isso é outra história. Bora seguir a história do nosso homenageado de hoje. Olha ele aí. Olha ele aí. Cara, ele gostava. Ele ficava... Ele me falou isso. O hobby dele, a paixão dele e a música. Ele ficava lá, compondo lá em Marabá, tocando violão. Tá aí, ele. Tá aí, ó. Lá em Marabá. Lá em Marabá. Mas no meio de tantas pessoas maldosas, apareceu uma que deu aquela força a Marcelo Cleiton. O nome dele é Raimundo Nonato de Brito. Viu o Marcelo cantando em um festival e ficou impressionado. Humilde, Raimundo o convidou para ir para Recife. Ele deu o investimento necessário para ajudar na carreira do Marcelo. Com certeza, se não fosse Deus primeiramente e depois ele, o Marcelo não conseguiria o seu sonho. E detalhe muito importante. Ele nunca pediu nada em troca. Nada. Nunca ele pediu nada em troca. Marcelo conta que, como agradecimento, colocava o nome dele como autor de algumas músicas. Nos créditos dos discos. É, mano. Então o cara tem que retribuir. Poxa, muito bacana. A história do Marcelo Cleiton é de luta, de batalha. É, tô muito feliz de estar contando essa história dele. E assim vem o primeiro disco do Marcelo Cleiton, em 1977. O sucesso sabe qual foi? Sucesso do Bairro da Saudade. A canção Nathalie. Ele foi convidado para ir para São Paulo. Foi contratado pela gravadora Chororó. Ele participou de festivais e o sonho de ser cantor finalmente se realizou. Daí vieram o compadre dos duplos, os NPs e também os CDs. Bom, essa música Nathalie, ela é uma música muito conhecida no Bairro da Saudade. É uma música que, cara, quem é da velha guarda vai lembrar dessa canção. E ela é boa, até os novos, né? A nova geração do Bairro da Saudade, porque vai mudando, né? É ciclo. São ciclos. Tem aquela galera que para de ir, né? Que para de ir, tem outros gostos, prefere não sair, vai se reciclando. Esse mercado, ele vai se reciclando. Aí tem umas pessoas que saem do baile e tem outras que vêm. É assim que vai. É assim que funciona. Então, a nova geração do Bairro da Saudade, eu acredito que deva conhecer essa música aí. Porque eu não sei como é que está. Eu confesso para vocês que deu tempo de sair devido ao corre-corre do dia a dia. De vez em quando eu vou fazer umas visitas aos meus colegas DJs, nas suas respectivas aparelhagens. E vou lá, danço um pouquinho, que eu gosto de dançar. Ninguém de ferro, né? Eu gosto de dançar e vou fazer uma visita. Mas essa música é muito conhecida. Num ramo é muito conhecida essa música aí. Um dos maiores sucessos do nosso homenageado, Marcelo Clayton, foi Bandido. Ele chegou a regravar uma versão dessa canção. Para você que não conhece o Marcelo Clayton, é um dos grandes cantores de brega do baile da saudade que a gente tem. A regravação dessa canção foi o pedido da gravadora Polygram. Uma das maiores da época. Entre outros sucessos, eu posso destacar para vocês. Ah, se eu pudesse encontrar manchete de jornal. Olha o balanço aí. Olha o balanço aí. Alô, Marcelo Clayton, para ouvir um pouquinho? Bora balançar com o Marcelo Clayton. Arrebenta, Marcelo. Canta aí. Canta para esse povo. Você me chama de Bandido. É? Pois é. É incontinência, urinar. Ô, meu pai. Vamos lá. Deixa eu... Ai, eu não vou. Passar esse comercial aqui. Está aqui no canal, tá, gente? Essa história, se você quiser assistir depois desse vídeo, vá lá. Vamos lá. Bora dar continuidade. Bandido tem uma curiosidade, viu, pessoal? Vou contar agora para vocês. Essa canção... Está aí, ó. A curiosidade, a inspiração que Marcelo teve para compor essa música Bandido. Presta atenção aí, ó. Foi inspirada na história de um amigo dele, que inclusive recebeu créditos na canção. A história é o seguinte, eu vou te contar aqui em detalhes que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. A gente vai dar o furo de reportagem do Marcelo Clayton. Verdade. Ele confidenciou isso aqui para mim. E eu coloquei no vídeo em homenagem a ele, ano passado. Esse vídeo é do ano passado, se eu não me engano. Bora ver aqui a data. Deixa eu ver aqui a data para vocês. Um ano. Vamos ver aqui. Cadê a data? Está a data. Ah, tá, está aqui. 16 de maio de 2022. Foi a data que eu publiquei esse vídeo em homenagem a Marcelo Clayton. Aqui. Esse amigo dele teve uma briga com a esposa. E ela chamou ele de bandido. E depois da confusão, vai para lá, jogando prato, era tigela, era sofá, era cadeira. Marcelo veio a situação toda e eles resolveram compor essa canção. Essa faixa do disco caiu no gosto popular. E foi um sucesso absoluto. Com certeza, um dos maiores do Marcelo Clayton. Eu queria ter ação. Pra voar pra ver um dia. A música fez tanto sucesso que deu até uma branca da justiça. Veja só, apareceu um espertinho. Olha só, vou te contar agora. Um cara... Rapaz, tem cada oportunista. É verdade, gente. Não aparece ninguém pra te ajudar. Mas quando começa, você começa a fazer sucesso, começa a aparecer, a se destacar. Aí sempre tem um espertinho querendo ser o oportunista. Querer te sugar de alguma forma. Olha só essa situação aí, ó. Aí apareceu dizendo que era o autor da música. Mas o Marcelo mostrou toda a documentação. Mano, vem cá. Tá dizendo que tu é o dono? É, eu sou o dono da música. Vem cá, tu tá vendo aqui esse papel? Tá vendo? Ah, mas o meu nome é Marcelo também. Eu pensei que eu era o dono da música. Eu sonhei e pensei que era o dono da música. Tu já pensou, meu irmão? A cara de pau do cara? Não. Eu dormi. Dormi. Não, eu dormi. Eu dormi. Não, cara. É, bicho, eu sonhei hoje que eu tinha uma música. Bandido. Essa música é minha. Tu já pensou, seu mal da pega, meu irmão? Isso foi uma sala que me contou, cara. Uma situação verídica. Tu já pensou? É, doida. Olha que esperto. Olha que esperto ele, né? Bestanada, né? O amigo personagem que foi inspiradora da história precisou confirmar toda a situação. É, ele foi chamado lá no fórum. Mas tudo foi resolvido. Claro, né, bicho? É, não, mano. De cada um. Depois que se envolveu no mundo artístico, Marcelo passou a viver da música. Até hoje, vive de música. Viajou por todo... O caso vivia, né, gente? Ele faleceu hoje, esse vídeo é do ano passado. E fizemos essa homenagem de coração pra ele ano passado. Fiquei muito feliz. Ele assistiu. Ficou feliz. Gostou. A gente faz esse trabalho, cara, de homenagear essas músicas. Elas vêm da minha infância. Do meu pai. Cresci ouvindo meu pai com a vitrola dele, com o som dele. Colocando lá pra gente ouvir essas canções. Pensei que ele ouvia baixo. Não, ele ouvia muito alto. E eu fui crescendo com esse gosto. E aí, a gente desenvolveu em 2019, 2018, 2019, o Brega Retro. E a gente tá até hoje aí. Vamos lá. Quem é que não é fã do Paulo Sérgio, né, gente? Um dos grandes nomes dos anos 60, 70, que infelizmente faleceu em 1980. Quem é que não é fã, né? É difícil encontrar uma pessoa que não seja fã do Paulo Sérgio. No auge da fama, ele teve a oportunidade de conhecer o cantor. Com a mudança do vinil para o CD, Marcelo conta que sentiu dificuldades. As vendas caíram muito. Os shows diminuíram. A pirataria tomou conta e atrapalhou a vida de muita gente. Inclusive a dele. Nessa época, Marcelo precisou tirar do próprio bolso para custos da vida artística. Gravar um CD, fazer um banner, fazer a divulgação. Ele teve que tirar do próprio bolso. Agora, pessoal, assim como acontece com tantos artistas, empresários, contratantes de shows, Marcelo também levou muitas caneladas. Tem! Tem! E como tem muito caloteiro nesse ramo, a arte. Como tem? Ah, tem. Tem. Pior que tem. Se não pedir 50% adiantado, meu irmão, já era. Ah, eu sei. Tem muitos, tem. Mas tem muitos. Ele conta que antigamente os shows eram marcados e todo pagamento era feito após o término dos shows. Só que hoje tem que ser 50% antes do artista entrar no show e quando ele subir no palco, mais 50%. Pronto. Aí ninguém pega a canelada, não fica ruim pra ninguém. Tem uma vez que ele ficou até sem o dinheiro da passagem pra voltar pra casa. Aí o cara passava no carro. é? É? Ei! A carona aí, a carona aí. Não, tá pegando, não tem. Já pensou fechar o show e na hora de receber? Cadê o cara? Tem gente que ele nunca mais viu e muito menos o dinheiro. É, mano, é complicado. Ao todo, Marcelo gravou oito LPs, cinco compactos e dois CDs. Ele nunca mais lançou nada. No último, teve a participação, sabe de quem? Sabe de quem? Do grande guitarrista Ximinha, em 1996. Nessa época, eles bateram papo. Ximinha chamou, Marcelo, vem cá, eu tô precisando falar contigo. Vem cá, vem cá, mano. Eu preciso conversar contigo sobre o preço dos teus shows. Eu acho que você precisa aumentar o valor. Aí o Marcelo, pra quanto, Ximinha? Cara, como tu é famoso, você precisa aumentar teu show. Eu vou te dar uma sugestão. Diga lá, mano, qual é a sugestão? Cinco mil reais. Dá pra comprar um carro com esse show. É, você é famoso, Marcelo. Tu vai conseguir, mano. É sério, tá muito barato teu show, cara. Ei, Ximinha, para com a tua graça, mano. O negócio não tá fácil não pra ninguém. E assim ficou só na brincadeira. E o Marcelo levou na esportiva essa brincadeira e essa sugestão do Ximinha. Nesse meio artístico, ele é bastante respeitado. Até porque ele também fez muitas composições para grandes cantores e músicos do Pará. Bom, é... O Ximinha na época, ele tava no áudio, ele era músico. Caso você não saiba, é uma curiosidade aqui. Caso você não saiba, o Ximinha era músico do Roberto Vilar. É. Ele era músico do Roberto Vilar, artista da música brega. cantor para esse meu amigo. A gente conversa direto. Inclusive, tem uma novidade aqui que eu vou até falar pra vocês, que são fãs do Roberto Vilar. Ele tá gravando as suas músicas antigas em versão gospel. É isso mesmo. Ele tá regravando o profissional Papudinho em versão gospel. Tá? E vai lançar em breve nas plataformas, nas plataformas digitais. Fique tranquilo que daqui a pouquinho eu tenho novidades. Quando ele lançar, eu vou trazer essas novidades aí, as canções que ele vai lançar. Beleza? Então, o Ximinha tava na época, tava no auge, cara. E o Ximinha é um dos grandes guitarristas do Brasil. Tá? É um dos grandes guitarristas do Brasil. Tava no auge com o Roberto Vilar, fazia shows. E ele deu essa sugestão aí de 5 mil reais. Naquela época, a inflação não era tão alta. Dava pra comprar um carro mesmo. Com 5 mil reais hoje, tu não compra o carro. Só a carcaça do carro. O carro velho. Não é verdade? É. Entre as parcerias principais estão, sabe quem? Que eu espero contar a história dele em breve aqui pra vocês. Muitas pessoas me pediram. É do saudoso cantor porque ele já faleceu. Nilson Souza, Aurelio Santos, Chiminha, Adelino Nascimento, Juca Medalha, Valdo César, Manoel Cordeiro. Ele tem muita admiração pelo Carlos Santos, Alípio Martins e muitos outros. Atualmente, mora em Marabá. Tem 72 anos, 7 filhos, apesar de alguns problemas. Mas, está com a saúde boa e vive numa boa ao lado da família. Pois é, gente. Na época, ele estava com a saúde boa. Tá? Na época, ele estava com a saúde boa. Infelizmente, ele faleceu hoje. Quero desejar aqui muita força aos familiares. Alô, Diego. Aquele abraço, Diego, que é filho dele, me ligou em prantos me contando a situação. Ele estava lutando contra uma cirrose desde 2019. Ele vinha lutando. Infelizmente, hoje, a guerra acabou. A gente perdeu. a gente nunca está preparado para perder ninguém, na verdade. E a gente está falando de um artista, mas para o Diego é o pai, é o familiar, é o braço direito, é o esteio. Diego, hoje, trabalha em Jacundá, uma cidade do interior aqui do estado do Pará. Ele estava viajando de Jacundá para Marabá cerca de uma hora quando ele me ligou dizendo essa notícia aí. Infelizmente, é uma triste realidade, uma triste notícia que todos nós vamos passar um dia. mas, como eu sempre digo, a gente nunca está preparado para perder ninguém. Que ele descanse em paz, que Deus possa colocar a alma dele no bom lugar, que Deus possa dar o alento, né? Que Deus possa confortar os corações nesse momento de perda, nesse momento difícil. Vai ficar lenda, vai ficar lenda, vai ficar as homenagens. Eu tive o prazer de contar a história dele. Ele assistiu o vídeo, a homenagem que a gente fez para ele e eu sou muito grato a Deus por ter me dado todas essas amizades. A amizade dele, do Marcelo, de outros artistas que, quando eu era pequeno, escutava as músicas no rádio, em casa e hoje eu tenho o prazer de desfrutar a boa amizade. Então, Marcelo Cleiton fez sua passagem, que Deus possa abençoar os familiares, colocar a alma dele no bom lugar, né, gente? Tá bom? Beijo no coração de vocês. É um dos grandes nomes da música romântica paraense, porque ele era maranhense, nasceu no Maranhão, mas se considerava paraense, porque ele veio muito novo aqui, morar no estado do Pará, na cidade de Marabá. Tá bom? Um abraço para vocês e você sabe que música boa nunca sai de moda.